BBC Lê O fenômeno que está esvaziando as grandes cidades da Coreia do Sul Reportagem de José Carlos Cueto, da BBC News Mundo Publicada pela BBC News Brasil em 29 de setembro de 2022 Lida por Thomas Papon A capital da Coreia do Sul, Seul, encarnou por décadas o espírito de progresso e desenvolvimento do país A megalópole é uma das mais ricas capitais do mundo e o epicentro de indústrias tecnológicas poderosas e inovadoras que conquistaram o mundo O magnetismo de Seul faz com que somente a sua área metropolitana abrigue quase 25 milhões de habitantes, praticamente a metade da população do país Mas um número crescente de sul-coreanos vem se dedicando a uma nova aventura, o Kui-shon Kui-shon significa, literalmente, retorno ao rural, segundo explica Su Min-hwan, editora do serviço coreano da BBC Nas últimas décadas, o governo da Coreia do Sul observou com preocupação o despovoamento das zonas rurais com pessoas se mudando cada vez mais para a capital e sua área metropolitana Por isso, diversas medidas foram tomadas para motivar as pessoas a voltar para o campo Mas aparentemente, o Kui-shon vive agora seu grande momento com o número recorde de jovens sul-coreanos migrando para a zona rural Em 2021, a jornalista Julie Yoon-yung Lee, do serviço coreano da BBC, visitou a pequena cidade de Sung-sheon na província de Jeola do Sul Lá, ela conheceu Yoon-si-hoo, de 11 anos, e sua mãe, Oh Soo-jung Na porta de casa, havia uma grande plantação de batatas, milho, berinjelas, pimentões e alface Mas Lee conta que pouco tempo atrás, a vida delas era muito diferente Si-hoo e sua família moravam no nono andar de um edifício de 19 andares em uma zona de tráfego intenso Mesmo antes dos confinamentos causados pela pandemia de Covid-19 Si-hoo e seu irmão já haviam inventado uma forma de jogar beisebol dentro do apartamento devido à falta de espaço ao ar livre Desde que a família se mudou para Sung-sheon, os arranha-céus da cidade foram substituídos por montanhas o ruído do tráfego pelo cacarejar das galinhas e o apartamento minúsculo da família por uma casa de madeira e tijolos com o tradicional teto curvado Agora coloca um pé para fora de casa e todo o terreno é um espaço de jogos Rega os pimentões, as berinjelas e as alfaces todos os dias conta Si-hoo Com mais da metade da população do país vivendo na região metropolitana de Seul muitas pessoas recearam que a Covid-19 pudesse se alastrar rapidamente pelos blocos de apartamentos densamente ocupados da capital Assim que o vírus chegou, as escolas foram fechadas Para Si-hoo, o isolamento foi forte demais Sua saúde mental ficou debilitada ao ficar presa no aprendizado online sem poder encontrar seus amigos Vê-la assim para sua mãe era devastador Ela então aproveitou a oportunidade para colocar em ação uma ideia com que ela sonhava havia anos Deixar a cidade em busca de uma vida nova no campo E outras centenas de milhares de sul-coreanos estão fazendo o mesmo Voltar para o campo e para a agricultura é uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos devido ao impacto da pandemia e à necessidade de buscar estilos de vida alternativos Uma pesquisa realizada em 2021 pelo Escritório Nacional de Estatísticas e pelo Ministério da Agricultura, Alimentos e Questões Rurais da Coreia do Sul indicou que 515.434 pessoas abandonaram Seul naquele ano e se mudaram para vilarejos de agricultores ou pescadores 4,2% a mais do que no ano anterior Especificamente com relação aos jovens 235.904 pessoas com menos de 30 anos de idade se mudaram para a zona rural Elas representam 45,8% do total e este é o maior número já registrado no país Recentemente, muitos jovens de Seul encerraram suas carreiras e descontentes com seu trabalho e suas perspectivas decidiram se mudar para tentar a sorte no campo E parece que muitos estão gostando explica Ramon Pacheco Pardo professor de Relações Internacionais e especialista em assuntos coreanos e do leste asiático do King's College de Londres O descontentamento com o trabalho se une a outros motivos de reclamações de moradores de outras grandes cidades do mundo como os altos preços de moradia o estresse urbano e a forte competitividade A Coreia do Sul tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo Estatísticas do governo indicam que esta é a maior causa de mortalidade entre jovens e adolescentes Psicólogos atribuem esses níveis de depressão e suicídio à intensa pressão imposta aos jovens para que tenham sucesso acadêmico Mas cada vez mais jovens consideram esse sucesso inalcançável pois o excesso de estudos e o ritmo da cidade consomem suas energias sem oferecer a recompensa esperada Na segunda metade do século XX a Coreia do Sul passou por décadas de progresso e crescimento econômico acelerado Por muitos anos antes da divisão entre Coreia do Norte e do Sul na década de 1940 e da Guerra da Coreia entre 1950 e 1953 a grande maioria dos coreanos se dedicava à agricultura Mas a partir dos anos 1960 começou uma migração maciça do campo para a cidade em grande parte para fugir da pobreza Essa explosão urbana foi um dos grandes fatores para o crescimento econômico e a criação de riqueza e oportunidades Ocorre que, hoje em dia muitos jovens enfrentam uma série de obstáculos para aproveitar essas oportunidades em comparação com as gerações passadas Nesse contexto não é de se estranhar que famílias com adolescentes como Si-Hoo e outros jovens profissionais abandonem seu trabalho e experimentem a vida rural retornando ao ambiente tradicional de muitos coreanos no passado Diversos governos sul-coreanos tentaram buscar uma forma de solucionar o desequilíbrio populacional e econômico entre a região metropolitana de Seul e a zona rural Por décadas a escassez de investimentos em setores como a agricultura e a pesca deixou o campo sul-coreano em declínio econômico A zona rural estava ficando despovoada porque os jovens e sobretudo as mulheres se mudaram para a cidade em busca de oportunidades segundo o professor Ramon Pacheco Aliado a isso a Coreia do Sul possui uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo o que é um duro golpe para o ambiente rural O êxodo rural foi se agravando a ponto de ameaçar a segurança alimentar Os agricultores em sua maioria eram idosos e muitos começaram a se aposentar ou morrer sem que houvesse jovens para substituí-los Por isso as autoridades oferecem apoio aos cidadãos que querem se mudar para o campo O governo incentiva treinamentos e programas educativos sobre a vida no campo afirma Pacheco Pardo Existem programas para aprender a colher e alguns governos locais oferecem ajuda econômica e acesso à moradia diz Apoios indiretos como o maior investimento em infraestrutura também vem impulsionando o bom momento do Quichon Em um país pequeno a possibilidade de transporte barato graças à nova infraestrutura ajuda mais pessoas a realizarem essa mudança de vida afirma o professor O aumento do Quichon é um fenômeno relativamente recente Por isso parece que ainda é cedo para avaliar seus efeitos e os resultados da ajuda do governo Mas alguns avanços já começam a surgir Antes da pandemia por exemplo muitas escolas rurais estavam a ponto de fechar e durante uma visita a Sunshion em 2021 a BBC entrevistou a professora da escola de Sihu Shin Yunmi Ela havia lecionado anteriormente na região metropolitana de Seul Depois da sua experiência no campo Shin acredita que as escolas rurais podem oferecer uma oportunidade real aos coreanos para enfrentar os altos níveis de estresse e depressão dos jovens Em 2021 graças em parte aos subsídios oferecidos às famílias dispostas a se mudar de Seul a escola de Sihu recebeu sete novos alunos e a professora Shin afirma que toda a comunidade se beneficiou com seus novos moradores Resta saber se as jovens gerações de migrantes rurais decidirão permanecer em meio à natureza ou se serão atraídas de volta à agitação da cidade grande Você ouviu a reportagem O fenômeno que está esvaziando as grandes cidades da Coreia do Sul publicada em 29 de setembro de 2022 E aí